Oi, meu nome é Elora, eu sou bailarina de dança contemporânea e o legal da dança contemporânea é o espaço e a liberdade que o corpo tem de falar. Pensar a dança contemporânea parece algo muito difícil, quando você olha, porque parece que girar, saltar, deitar no chão é muito difícil, mas na verdade não é. Toda criança brinca de girar e depois a gente vai parando. Então é esse resgate, a ideia de voltar a brincar como criança. E cada corpo tem a sua história, independente de vivências na dança. Você entendendo o seu próprio corpo, do que ele é capaz, quais são os limites dele, qual é a dança que tem dentro de você. Todo corpo dança, todo corpo, independente de se é novo, se é velho, se é magro, se é gordo, é... Todo estado de corpo dança, porque o corpo nunca é o mesmo. Então com qualquer idade meu corpo trabalha, então com qualquer peso meu corpo trabalha. Então a dança contemporânea é um espaço para o jovem descobrir qual é a sua identidade corporal. Se perceber, descobrir e valorizar a sua identidade corporal. Poder brincar sem se preocupar com opiniões, o certo, o errado, se meu corpo vai ficar diferente. Não tem um padrão do que é ideal se fazer. O que é ideal é você dar liberdade para o seu corpo, para você descobrir o seu movimento. Então não tenha medo, é muito simples, é uma brincadeira de criança.